ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Pilar 4, mais de 50 pessoas são presas e pronto-socorro improvisado para atender criminosos é desmontado em Manaus. Mais de 700 quilos de carne estragada são apreendidos, o produto seria transportado de Manaus para Tefé. Na Zona Norte, homem morre ao ser atropelado duas vezes seguidas. Ele ia para o trabalho no momento do acidente. Mais de 4 milhões de reais são liberados pela FEAM para empreendedores no Amazonas. E neste Dia Mundial da Água, nossos repórteres mostram o que restou de fontes preservadas em Manaus. São os destaques do Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Mais de 50 pessoas foram presas aqui na capital. Entre elas, um trio que, com fardamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, cometia vários crimes. A polícia também desmontou um pronto-socorro improvisado, que atendia criminosos feridos e ainda servia como ponto de venda de drogas. A operação durou três dias. O pátio da Delegacia Geral ficou cheio. 59 pessoas foram presas e dois menores apreendidos. Tem roubo, tem furto, tem homicídio, tem receptação. Cinco bairros da Zona Centro-Oeste foram alvos das investigações. Foi aí que a polícia percebeu a ousadia dos criminosos. Uma espécie de pronto-socorro foi descoberto em uma casa no Parque São Pedro. Durante a operação, policiais militares conseguiram desmontar um pronto-socorro do crime, que estava instalado no bairro Parque São Pedro. Duas mulheres ficavam disponíveis para atender os criminosos que se machucavam durante suas ações. Nós procuramos, geralmente, quando existem ocorrências de atiroteio ou alguém ferido, a polícia faz busca nos hospitais, na rede hospitalar pública, e eles não eram encontrados. Então, isso já nos deu o alerta e nós vamos continuar agora. A polícia civil está investigando, as nossas equipes de inteligência do Estado irão atuar. Duas mulheres foram presas em flagrante no local. Jaqueline Costa de Azevedo, de 21 anos, e Rosivane Ferreira de Azevedo, de 35 anos. Materiais de pronto-atendimento foram apreendidos. Álcools, soros, bisturis, gases, luvas, seringas, anestésicos, agulhas, glicose, tudo o que precisa para realizar pequenas cirurgias. São vários tipos de medicamento, inclusive medicamento que é usado em primeira urgência, entende? E tudo isso nós vamos analisar, vamos mandar para a perícia e também solicitar aos órgãos públicos, como os postos de atendimento, como as farmácias, de onde veio esse lote de medicamento. Segundo a polícia, a casa também era um ponto de distribuição de drogas. 40 quilos de maconha, ox, uma arma e munições foram apreendidos. A operação cumpria mandados de busca e apreensão. Esses três homens foram presos com fardamento da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a polícia, eles usavam a farda durante execuções para incriminar a polícia. Um grau de ousadia que bastou isso aí, tanto nós estamos agora dando direto em cima e não vamos mais permitir que isso aconteça. Essa foi a oitava ação de grande porte e 250 policiais militares, civis e agentes do Departamento Estadual de Trânsito e Departamento de Polícia Técnico-Científica participaram da operação que deve ser estendida para a região metropolitana e interior do estado. Mais de 700 quilos de carne próprios para consumo foram apreendidos no porto de Manaus, no porão de uma embarcação que ia para Tefé, no interior do estado. O responsável pela carga foi autuado e deve pagar multa que varia de R$ 539 a R$ 7 mil. O lote apreendido foi descartado no aterro sanitário de Manaus. Um homem morreu ao ser atropelado duas vezes seguidas, por um carro e por uma moto na zona norte de Manaus. Ele ia para o trabalho quando aconteceu o acidente. O acidente foi por volta de 6h40 da manhã na Avenida Arquiteto Bento Rodrigues, na comunidade Rio Piorini, zona norte de Manaus. A vítima é o autônomo Francisco Silva de Souza, de 48 anos, conhecido como Chiquinho. Ele era morador do bairro e saía para trabalhar em sua motocicleta quando tudo aconteceu. Segundo informações de uma testemunha que presenciou o acidente, a vítima saía daquela rua quando ele levou a primeira batida e caiu exatamente nesse ponto da avenida. Logo em seguida, depois de cair, uma motocicleta em alta velocidade acabou passando em cima do senhor Francisco, que morreu aqui no local. Sofreu um acidente. Ele estava vindo de uma rua e o carro pegou ele. Quero que saiba quem foi que fez isso, porque ele deveria ao menos ter prestado socorro, né? O segundo motociclista envolvido no acidente foi levado em um carro particular para o hospital Delfina Aziz, com ferimentos leves. Este senhor mora nas proximidades há mais de 25 anos e diz que a avenida é muito perigosa. Segundo ele, grande parte dos motoristas não respeitam a faixa de pedestre. Ele está fazendo um assassinado para fazer um quebra-mola aqui, uma lambada, né? Porque aqui tem muito acidente, tem muito acidente de carro, né? De moto. Já teve muitos acidentes, muita morte que teve aqui. Deveria ter quebra-mola, deveria ter um redutor de velocidade, entendeu? Que no caso uma lambada, que nem ele está falando, entendeu? Para resolver esse problema, entendeu? Hoje aconteceu mais uma audiência de instrução do caso que envolve o ex-desembargador Rafael Romano e a neta, que o acusa de estupro. Foi ouvida a 17ª testemunha de defesa de Romano, a última a depor. O próximo a ser ouvido será o réu, mas não há data para essa audiência. Rafael Romano é acusado pelo Ministério Público de ter abusado sexualmente da neta por 7 anos. A menina, hoje com 15 anos, denunciou o caso à família em fevereiro do ano passado. A defesa do magistrado nega que ele seja culpado. A seguir, a Fean libera mais de 4 milhões de reais para empreendedores no Amazonas. É depois do intervalo.